Então, a aula das 10 horas de segunda-feira vai ser na cana. Eu já aviso o trecho de rede, enfim, a gente vai ficar bem incisar a cada pessoa. Falar, vou ter aulas 10 na cana. É uma aula muito legal, inesquecível essa aula, porque dá pra adaptar tudo. Se você não fez, ainda faça, que é uma aula muito legal. Ok, ó, virei. Aí, eu tô assim, encostada. Depois, eu te faço tudo pra meu lado, tá? Vou fazer isso aqui, inspiro. Eu não tava assim pro meu lado esquerdo, então eu vou trazer o meu cotovelo direito pro lado esquerdo. Inspiro, solto. Inspiro, solto. Inspiro, solto. Inspiro, solto. Quando você desrescorregar, você nunca fez, você não escorrega mesmo. E se tiver fácil, traz o joelho pra você. Aí você trabalha mais transverso. Inspiro. 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 Muito bom, muito bom. O que que a gente vai fazer? Aí vai desse lado, tá tudo desse lado aí. Eu vou deixar quadril aqui, ó, nessa estrutura. Quadril. E aí eu vou botar assim, ó, meu braço no chão, fazendo como se fosse um travesseiro. A perna de cima, eu vou deixar lá pra cima. Aí eu junto, ó. A de cima desce, abaixo e solto. Aí eu tava gostando de sol, agora esse sol na minha cara, ele não tá muito bom. Solto. Inspiro. E solto. Inspiro. E solto. Inspiro. E solto. Quanto mais alto a gente leva, mais eu consigo fazer o combo das duas pernas daqui. Não é isso mais leve. Isso faz com que eu recalheça mais a linha desse ponto de sol. Solto. Excelente, muito bem. Aí eu tô assim, né? Eu vou deixar agora as coxas apoiadas nesse gridão aqui, nessa estrutura de gridão. E a rofada com quem vai fazer de carro. Que não tá ao vivo com a gente. Então, inspira, aí eu vou soltar a água e fazer aqui, ó. Inspira em cima e solto. Descendo e subindo. Aí a gente não vai estender o braço atento. E ficar um pouquinho. Inspira em cima e solto. E a gente não vai estender o braço. E a gente não vai estender o braço. Excelente, muito bom. Então, a gente vai fazer a mesma coisa agora para o outro lado. Eu vou pensar em colocar a perna direita no chão, né? Com a mão esquerda aqui no ebredom, vou inspirar e eu só vou fazer esse trabalho, solto. Inspiro e solto. Inspiro e solto. Inspiro e solto. Inspiro e solto. E aí Excelente, aí a vira, assim, de costas para ele, o pé. Aí agora eu vou pensar que eu vou aproximar o meu dedo esquerdo, do meu dedo direito. Não precisa subir tanto, eu tenho que tirar. E se eu tenho facilidade, eu vou trazer o meu dedo junto, ó. Para o pessoal que reflete as aulas em casa, aqui tem gente que está em sítio, que está com a conexão muito ruim, que está indo para a cidade duas vezes na semana para baixar as aulas de fazer. Eles adoram a aula do edredom, da almofada. Eu acho que é porque dá chance de tentação, porque... Não sei, parece mais confortável, né? Mas eu sei que ele sempre pega. Expira e sofre. Expira e sofre. Excelente. Aí o que que a gente vai fazer? Eu vou deixar o quadrinho. Deixar assim o quadrinho, ó. Né? Né? Aí a gente vai adquirindo uma agilidade também, né? Com montanhas posturas. O braço de baixo, assim, posicionado com muita espirinha, quando a gente tem esse pênis. Aí eu soco, ó. E inspira e sofre. Pensa que as duas pernas estão estendidas, ó. Uma sobe e a outra vez, sobendo uma tesourinha. E uma sobe e a outra vez, sobendo uma tesourinha. Ifi.. Ifi. É excelente, a gente vir assim de bruxos, tá lá pressionado nas coxas, aí eu vou fazer assim, eu inspiro, aí eu choco água. Eu não sei.